Então essa poesia do Noel, ela fala do peão, uma das importantes que está no livro também. Música Música O meu destino é peão, o meu destino é peão. Música É isso aí. Essa é a mensagem do Noel, né? Essa é uma das músicas mais importantes do repertório dele. Já que vocês estão ouvindo, eu vou tocar mais uma aí. Música